Me conta uma coisa, será que você sabe responder as seguintes perguntas? De onde vem a sua ansiedade? Por que ela aparece? O que você faz quando se sente ansioso? Eu quero te mostrar que a ansiedade é um sentimento comum e também pode ter uma função na nossa vida. Mas existem também alguns sinais que essa ansiedade, por mais comum que seja, ela pode estar passando do ponto e é hora de procurar ajuda. É sobre isso que a gente vai falar no Chá e Terapia de hoje. Bom, a primeira coisa, a ansiedade não vem do nada inicialmente. A ansiedade surge através da nossa interpretação de alguma situação. Já parou para pensar nisso? Acompanhe o meu pensamento. Quando você vai falar em público e você não está acostumado com isso, você se sente ansioso? Se sim, será que esse frio na barriga que você sente, esse coração acelerado, ele pode ser medo de algo? Medo da exposição, medo de errar, medo do desconhecido. Eu estou te mostrando que a ansiedade vai um pouco além das reações físicas que ela traz. Ela pode ser consequência da forma que eu interpreto os meus medos, por exemplo. Alguns estudos definem a ansiedade como a antecipação de um perigo, de algo desconhecido ou algo estranho. Então eu começo a entender que a ansiedade é uma reação normal do meu corpo. Inclusive, ela tem um papel fundamental na minha tomada de decisão. Pensa assim, a ansiedade bateu, o coração acelerou, a mão ficou gelada. É nesse momento que eu tento responder algumas perguntas como será que esse medo, ele tem função? Será que aquilo que eu tenho medo pode realmente acontecer? Qual o perigo que eu estou tentando evitar? E com base nisso, eu tomo uma decisão. Então, se eu devo seguir ou se realmente eu preciso parar e repensar aquilo que eu ia fazer. Agora a gente precisa ficar alerta a três sinais importantes. A intensidade, a frequência e a duração da ansiedade. Esses três indicadores, eles vão te ajudar a perceber se a sua ansiedade está mais alta que o normal e se pode ser o momento de você parar e procurar ajuda para lidar com ela. Aos poucos, à medida que você percebe que não existe perigo naquilo que você está fazendo, é esperado que a ansiedade diminua e você aprenda a lidar quando ela aparecer. Agora, se você sente tanta ansiedade que não consegue fazer o que gosta ou se ela não te atrapalha tanto no dia a dia, mas é um incômodo físico que você não sabe lidar muito bem, é hora de você falar com algum especialista que vai te ajudar a interpretar da melhor forma aquilo que você está sentindo e vai te mostrar se a sua ansiedade está dentro de um normal esperado ou se ela está mais alta daquilo que você consegue suportar. O que eu quero desmistificar aqui com você é que você não é anormal por sentir ansiedade. E também não tem problema nenhum em não saber lidar com ela. Ao longo da nossa vida, a gente vai criando essas habilidades para lidar com os nossos sentimentos e com a ansiedade não é diferente. Na realidade, a gente fala muito pouco sobre o que a gente sente e quando a gente fala é porque não cabe mais aqui dentro e a gente precisa colocar para fora. Um outro fato, no meu ponto de vista, é que a gente vive em uma cultura que valoriza muito mais os sentimentos positivos, como a alegria, a segurança, e por isso a gente tende a querer esconder os sentimentos mais desagradáveis, como a ansiedade. Consequentemente, eu não sei falar sobre ela, eu não sei acolher a ansiedade do outro e pode ser por isso que tanta gente tem medo de falar e admitir que se sente assim. Agora, fala a verdade. Como é bom quando a gente pode dividir esse sentimento com outras pessoas sem medo de ser julgado ou de parecer louco por se sentir assim. A forma de lidar com a ansiedade, ela vai variar muito de pessoa para pessoa. Cada um sente a ansiedade de uma forma, mas à medida que você se abre para entender o que você sente, o porquê você se sente assim, você também vai abrir um caminho para aprender a lidar da melhor forma com os seus sentimentos. Eu sei que você vai sentir a ansiedade em algum momento da sua vida. Por isso, é perfeitamente normal que você entenda que ela faz parte dos seus sentimentos do dia a dia. Eu também sei que você pode aprender a lidar com ela para tentar, do seu jeito, ter uma vida mais leve com o domínio das suas emoções e dos seus sentimentos. Me conta aqui nos comentários se você já descobriu um jeitinho para lidar com a ansiedade e quem sabe a sua dica pode ajudar outras pessoas. E claro, você já sabe, se você gostou desse vídeo, compartilha com aquela pessoa que precisa ouvir um pouquinho mais sobre a ansiedade e eu te vejo no próximo Chá e Terapia na quinta-feira. Terapia na quinta-feira